13 Remédios Caseiros para Aliviar Dor de Estômago Os remédios caseiros para aliviar dor de estômago em casa, pois as dores de estômago são causadas por vários fatores como excesso de gás, gastrite ou um molho de comida. Ela também pode ser causada por uma situação de estresse, nervosismo ou ansiedade, entre outros. Neste artigo preparamos alguns remédios caseiros para aliviar dor de estômago são excelentes estão sendo diariamente consumidos em dietas como por exemplo, o vinagre de maçã, enzima digestiva, gengibre, suco de aloe vera e chá de limão. Além disso, esses alimentos têm propriedades que acalmam o estômago, aliviando as dores rapidamente. Remédios Caseiros para Aliviar Dor de Estômago 1. Vinagre de Maçã Remédios Caseiros de Vinagre de Maca para Aliviar Dor de Estômago Remédios Caseiros de Vinagre de Massa para Aliviar Dor de Estômago O vinagre de maçã oferece um grande benéfico quando se trata de digestão, pois ele ajuda a equilibrar a acidez do estômago, da qual precisamos de um certo nível, para quebrar a comida completamente. Além disso, muitas vezes, não temos ácido suficiente no estômago, apesar da crença popular de que temos muito, e isso pode dificultar a digestão. As dores de estômago são um dos sinais reveladores de pouco ácido no estômago. Adicione 1 colher de sopa de vinagre de maçã a 1 copo de água e beba o mais rápido possível para ajudar a aumentar a produção de ácido e começar a aliviar a dor de estômago. 2. Faça massagem abdominal Massagem abdominal para aliviar dor de estômago Massagem abdominal para aliviar dor de estômago No entanto, a dor de estômago é causada por constipação. Fazer uma suave massagem abdominal pode ajudar a mover as coisas e aliviar o bloqueio que pode estar causando a dor de estômago. Por esta razão, a massagem é um dos remédios caseiros para aliviar dor de estômago. Faça massagear levemente esta área com o dedo indicador e o dedo médio em um movimento horário estimula as contrações musculares e ajuda a quebrar os alimentos que podem ficar presos no intestino. 3. Faça 5 minutos de respiração Faca 5 minutos de respirar cal para aliviar dor de estômago Faca 5 minutos de respiração para aliviar dor de estômago Além disso, respirar fundo algumas vezes pode ajudar a mudar seu foco para digerir os alimentos. Por esta razão a respiração também é um dos remédios caseiros para aliviar dor de estômago. Fique deitado de costas, sem nada sob a cabeça, coloque uma mão na barriga e a outra no peito. Inspire profundamente pela boca, o que lhe dá mais oxigênio, observando sua barriga subir. 4. Beba água Beba água para aliviar dor de estômago Beba água para aliviar dor de estômago Como mencionado anteriormente, muitas vezes a dor de estômago é devido a constipação e cãebras nos intestinos. Um grande contribuidor para isso é a desidratação. No entanto, a água não só ajuda a hidratar o colom e acelerar a eliminação, mas também é um nutriente essencial para o revestimento da mucosa, que suporta as bactérias do intestino delgado para digestão e absorção adequadas de nutrientes. Além disso, a falta de água pode causar constipação e refluxo ácido, entre outras coisas. Por isso, tome cerca de 2 L de água por dia para se manter totalmente hidratado. Para se lembrar de beber bastante água, tente um desses aplicativos gratuitos para beber água. Eles tornam a bebida mais interessante e o mantêm saudável. 5. Tome enzima digestiva Tome enzima digestiva para aliviar dor de estômago Tome enzima digestiva para aliviar dor de estômago A suplementação com enzimas digestivas a curto prazo pode ser uma boa opção se a digestão for prejudicada. Portanto, tomar uma após uma refeição pode ajudar a aliviar a dor de estômago e apoiar a digestão e, idealmente, você deve ter o hábito de tomar uma antes da refeição, pois esse é o momento ideal para tomar uma. 6. Mastigue gengibre Remédios caseiros de gengibre para aliviar dor de estômago Remédios caseiros de gengibre para aliviar dor de estômago Assim como o vinagre de maçã, o gengibre é outro estimulante natural fantástico para digestão. Ele é um dos melhores remédios caseiros para dor de estômago. Mastigue um centímetro de gengibre por alguns minutos para aliviar a dor de estômago. 7. Beba suco de aloe vera Remédios caseiros de suco de aloe vera para aliviar dor de estômago Remédios caseiros de suco de aloe vera para aliviar dor de estômago Além disso, a aloe vera é benéfica para acalmar uma queimadura solar. Ela também desempenha um papel importante na digestão. Assim como é reconfortante para a pele, pode acalmar as células do trato digestivo. Se seu estômago não estiver de acordo com os alimentos que você ingeriu, pode estar em jogo uma inflamação de baixo grau. E o aloe vera pode ajudar a acalmar-lo e facilitar o sistema. Beba um 3 de xícara de suco de aloe vera puro. Certifique-se de que não haja adição de açúcar, pois esses tipos têm um valor nutricional mínimo, ao obter dor de estômago para confortar seu trato digestivo. 8. Caldo de osso Remédios caseiros de caldo de osso para aliviar dor de estômago Remédios caseiros de caldo de osso para aliviar dor de estômago Semelhante ao suco de aloe vera, o caldo de osso oferece inúmeros benefícios à nossa digestão. Não só é potencialmente anti-inflamatório, como também é extremamente curativo. O caldo de osso é rico em colágeno e gelatina, que ajudam a reparar os danos às células. Se você comer uma dieta pobre em nutrientes, tiver uma condição digestiva conhecida ou tomar medicamentos que possam comprometer a integridade do trato digestivo, podem ocorrer danos celulares. Porém o caldo de osso está também entre os melhores remédios caseiros para dor de estômago. No início de uma dor de estômago, beba um xícara de caldo de osso quente, idealmente orgânico, e respire fundo algumas vezes. 9. Aplique óleo essencial de hortelã-pimenta no abdômen. Aplique óleo essencial de hortelã-pimenta no abdômen para aliviar dor de estômago. Aplique óleo essencial de hortelã-pimenta no abdômen para aliviar dor de estômago. Assim como os benefícios que o gengibre e o vinagre de maçã oferecem, o óleo essencial de hortelã-pimenta atua de maneira semelhante. Além disso, a hortelã-pimenta oferece vários benefícios para a saúde digestiva, principalmente para ajudar a reduzir espasmos musculares no revestimento gástrico e no cólon. Misture algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta com óleo transportador, como óleo de coco fracionado, e esfregue no abdômen onde quer que esteja ocorrendo desconforto. Se você não tiver óleo de hortelã-pimenta, mas tomar chá de hortelã-pimenta, isso pode ser igualmente benéfico e calmante para beber. 10. Faça chá ou água com limão. Remédios caseiros de chá ou água com a limão para aliviar dor de estômago. Remédios caseiros de chá ou água com a limão para aliviar dor de estômago. O limão também ajuda a atrair secreções digestivas adequadas para garantir que sua comida seja quebrada e se mova adequadamente em seu sistema, principalmente se o seu estômago não estiver tão bom depois de uma refeição. Faça um chá de limão ou adicione um colher de sopa de suco de limão a um copo de água e tome um gole para ajudar a aliviar a dor de estômago. 11. Descanse. Descanse para aliviar dor de estômago. Descanse para aliviar dor de estômago. Além disso, o descanso também é um dos remédios caseiros para aliviar dor de estômago. Pois enquanto descansa, tente incorporar algumas das dicas abordadas até o momento. Como por exemplo, a respiração profunda, massagem abdominal ou um chá relaxante. Mesmo apenas alguns minutos disso podem ser bastante benéficos. 12. Alimentos ricos em fibras. Alimentos ricos em fibras para aliviar dor de estômago. Alimentos ricos em fibras para aliviar dor de estômago. As fibras desempenham um papel crítico na digestão, desde a regulação do crescimento benéfico das bactérias, passando as coisas pelo trato digestivo até a desintoxiação do cólon. No entanto, se sua dieta não possui fibras, a digestão pode sofrer, o que pode resultar em problemas como dores de estômago frequentes. Uma maneira fácil de resolver isso é simplesmente adicionar mais fibra. Alimentos como verduras, amêndoas, sementes de abóbora ou girassol, sementes de chia e linho que são ricos em fibras. Como um punhado de nozes ou sementes, faça uma pequena salada verde ou adicione sementes de chia ou linho em um suco ou um pequeno smoothie, para ajudar a resolver uma possível falta de fibra e começar a aliviar a dor de estômago.